Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de B&Drive E hoje eu vou destruir carros madeirões saltando de rampas gigantescas E se chocando com personagens de filmes, desenhos e jogos E o primeiro a descer essa rampa gigantesca é esse busão escolar Olha isso velho, já dá pra ver alguns personagens, vão descendo, acelera Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora ver essa baita destruição Saltou Nossa, será que vai bater? Deu de cara Mano, olha isso velho Acabou com o ônibus Acabou com o ônibus, ficou preso na boca ainda Mano, que personagem que era aquele? Parece um palhaço do terror com uns dentão gigantesco Se você lembra o nome daquele personagem, comente aqui embaixo que o Abbott esqueceu Acelerou com a super caminhonete Ó o busão parado lá Passou, conseguiu passar? Olha, vai dar no azul babão Nossa, deu direto nas pernas do azul babão Olha, tem o azul, o monstro azul, o monstro vermelho e o monstro roxo Tudo os personagens do Rainbow Friends E aquele primeiro personagem que eu não sei qual que é Acelerou com a camarotinha verdona Ih, já tá perdendo o equilíbrio Tá perdendo a direção, amigão Acelerou Ih, vai cair Vixe, mano Olha, tem pra cair ali na lava Nossa, deu direto na lava Pegou fogo e parou na mão do palhação de máscara Ó o plankton gigantesco, que legal Acabou com o carro E agora? Agora é a ambulância da polícia, né? Porque pra mim isso aí é uma ambulância, não é um carro de polícia Bora lá, ambulância da polícia Acelera e vamos tentar chegar no tubarão Ó o motorista, ligou a sirene É GG, vai dar com tudo Vamos chegar até o tubarão, amigão Ih, dormiu o motorista Ah, vai dar no amigão Passou Passou Nossa, vai dar no azul babão de novo Bateu no azul babão Passou E vai conseguir chegar no tubarão Na boca Deu na boca, mas caiu no mar Ó, esse foi o que foi mais longe, hein? E agora? Carro da polícia Acelerou Acelerou o carro da polícia Mas vai com tudo, amigão Ih, virou Ixi, foi de lado Nossa, vai ter em lava Olha a lava passando aqui Pegou fogo na lava Nossa, tem um navio Tem um homem-aranha Tá cheio de personagem Maneirão Olha a lava cai no rio e vira... E vira pedra, mano Vira rocha Que legal Tá, caiu no mar Ó Próxima rampa E já começou com um carro super tunadão Olha um T-Rex É um T-Rex? Vai dar na boca Olha um bebê dançando Homem-Aranha Na boca do... Aí, acertou certinho, hein? E não é um T-Rex muito grande Acertou certinho na boca do T-Rex Agora o que que é isso? É um táxi? É um turbo burger É um táxi de hambúrguer? Que estranho Vai de novo Passou Nossa, passa Nossa, tem mais rampa pra cá Mano, a rampa é gigantesca Eu achei que acabava ali no T-Rex Olha isso Olha essa destruição Acabou com o carro, né? Próxima rampa Mano, olha esse carro Que isso? É um bombeiro Fighting vs Cool Olha as rodas desse caminhão de bombeiro Acelerou Bora ver essa rampa Olha o palhação Nossa, vai dar nas pernas o palhação Nossa Acabou com tudo, velho Parou nas pernas do palhaço Outro carro esquisito, cara É lotado de carro esquisito O que mais tem é carro que não existe Acelerou E agora tem que passar o palhaço, amigão Soltou as rodas Que isso? Deu no palhaço Acabou com tudo Nossa, ficou preso nas costas do palhaço Será que ninguém vai passar pelo palhaço, mano? Teu objetivo é passar pelo palhaço E ver os próximos personagens Mas vai dar de novo no palhaço, mano? Ninguém passa o palhaço Ou tem esqueletões Coca-Cola Tem um cabeça de abóbora Tem muito personagem pra frente Agora você, amigão Carro Rosa A tua missão É passar pelo palhaço Vai com tudo Mas passa por cima Que isso, mano Passou, mas se arrebentou tudo Olha isso, cara Tem um dragão esquisito ali Mano, tem muito personagem bizarro E agora você, amigão Vai passar pelo palhaço ou não? Aí você vai passar Olha, passou por tudo Olha, até levantou pra olhar Olha, esse chegou na boca do tubarão branco Ó, mas virou sucatinha também Bora finalizar essa rampa Com esse super monster truck Com as rodas esquisitas Que não é de monster truck Olha, vai passar de boa Vai passar por todos Ih, mas ficou muito lá Ficou muito na cerca, velho Próxima rampa Com esse carro tunadão Ó Olha que rampa longa É pra pegar a velocidade máxima Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater a meta De dois mil likes Acelerou Olha o tiro Nossa Caralho, a velocidade O carro chegou Deu direto na boca Do Dino Dino E agora esse carro de hambúrguer Ele já não vai pegar Tanta velocidade Tem que ver se ele vai conseguir Acertar a boca do Dino Dino Ou vai passar E vai ir pros outros personagens Ó, ele não tá acelerando tanto Foi E vai dar também Mano, vocês estão alimentando o Dino, hein? Que fome, Dino Bocão Olha esse busão O cara é o seguinte, ó Antes do busão ir Comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Dino Bocão Dino Bocão Ela é a nossa palavra secreta Porque, mano Se esse busão ir nele Ele engole até o busão Caraca, esse vai ser top Esse vai ser muito top Ele vai bem de lado, né? Pra desviar Desviou Ó, tem o esqueletão Tem um cocô vermelho Nossa Acabou no cocô vermelho, mano E essa caminhonete da polícia? Vocês acham que vai chegar longe? Ou vai se arrebentar tudo ali no Dino Dino já? Acelerou Passou o Dino Bateu no busão E é o que vai mais longe até agora, mano Vai passar o esqueleto Vai dar no pé Passou o esqueleto de escudo Vai chegar no último personagem E no tubarão branco Ó Ó o tubarão branco ali Esse, esse camarote besta aí Esse monster truck besta Olha a cara dele, mano Que isso? Que carro bizarro Acelerou E deu na barriga do Dino Dino Que isso? Bora pra próxima rampa Próxima rampa Olha o carro do Megalodon, hein? Olha que massa, mano Acelera, amigão E vamos ver qual que vai ser o monstro Ok Qual que é o nome desse monstro mesmo? É o 096 Alguma coisa assim Olha o tamanho da boca dele Que bizarro Ô louco, velho E entra bastante na boca, hein? Foi direto na garganta Acabou com o carro Que isso? Carro espacial? Carro de andar na lua? Mano, em Marte? Carro da NASA? Esse daí é inquebrável, cara Esse carro aí é inquebrável Quero ver o choque que ele vai dar no 096 Bora lá Eu falo que vai se destruir também, né? Não tem nada que não se destrói Olha que... Quebrou já até antes Vai dar na água Nem no monstro chegou, mano Que negócio doido é esse, mano? Olha isso Que carro doido é esse aí? Voou também? E tem nito, tem turbo, tem tudo? Acelerou esse muerto do chão Nossa Caraca Olha Ih, tá funcionando ainda, mano? Direto na água, mano É o carrinho besta? E o último ali parece que é um carrinho de Fórmula 1 Vamos lá, amigão Acelera Mostra que você tá em potência Não tem ninguém dirigindo, né? Olha a boca do 096 Acelerou Não se rebenta E dá direto Rodopiando direto Na boca Ó Ó a lingona dele, mano E caiu No mar E o último O carrinho de Fórmula 1 Ih, vai se destruir tudo Não tem direção, né, amigão? Acelera Acelera E foi No nariz Vai dar no nariz Passou Bora pra próxima rampa Porque o carrinho de corrida Passou, mano E pra finalizar As super rampas Do BN Drive Olha Esse busão tunado Caraca Galera, não esqueça Bora deixar 2 mil likes Pra continuar com esses vídeos de React Já temos o Venom Ali na frente Vai passar pelo Venom Bateu no sovaco do Venom Rangou metade Tem o Homem-Aranha Tem tudo os personagens, mano Hulk Super-homem O babão ali Tem tudo Os personagens Acabou com tudo, hein, mano Olha isso aí, mano Que legal Diferentão Primeira vez que eu vejo esse, hein Acelera, amigão Acelera com tudo E vamos destruir Ih, vai dar no Venom Quebrou tudo Vai bater na barriga do Venom, cara? O Venom é trincado, mano Se arrebentou tudo O louco, mano Ambulância tunada Olha, tá saindo de um nitro Só escuta o barulho Ambulância tunada Passo Que isso, velho? É mais rápido que o carro de Fórmula 1 Passou por tudo E foi batendo o resort lá Sei lá o que que é isso Mitou demais A ambulância tunada, cara E esse aí? Nossa, e depois tem o busão pra finalizar, hein? Caraca Acelera Monster Truck azulão Vamos lá, amigão Caraca O outro carro foi lá no resort Lá no final, mano Acelerou E deu no meio Car Caramba, velho Caramba, caramba E pra finalizar O super busão Tunado Preto Master Plastis Tudo Galera Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça No Deixa o like Se inscreva no canal Bora bater a meta de 2 mil likes Mano Eu amo fazer esse vídeo de Braindrive Esse de React de Braindrive Porque olha as destruições Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu E tchau